Então, você sabe o que é o Tecno? Então, escute! As pessoas que moram em regiões litorâneas, regiões onde tem alta incidência de filária, que é o verme do coração, o famoso verme do coração aí, eu tenho uma dica para vocês, para vocês pouparem um pouco de dinheiro e manterem os seus animais saudáveis. O ideal é que a gente faça aí uma vermifugação preventiva com Milbemax, que é um vermífugo que também trata, previne, na verdade trata não, previne o verme do coração, depois que a doença já está instalada, obviamente ele não resolve o problema, o outro tratamento é necessário, mas como maneira de prevenção, o Milbemax, ele funciona muito bem, é excelente. Para você não ficar dando todo mês o Milbemax, a minha sugestão para vocês é intercalar um mês Milbemax, no mês seguinte o Ivomec, que também previne a filária, então realmente aí é uma boa dica, o Ivomec além de prevenir a filária, ele também vai ajudar a dar uma tratada na pele e ainda vai prevenir pulgas e carrapatos, galera, então assim, é três por um, digamos assim, você economiza um pouquinho, você trata a pele, você mata pulgas e carrapatos, então assim, é uma dica bem valiosa. Então, para quem mora em região litorânea, de qualquer lugar do Brasil, ou em regiões que tenham alto índice de filária, beleza, de verme do coração, essa é a dica do canil. No primeiro mês, Milbemax, vermífugo, no segundo mês, Ivomec, tá bom? Com relação a dosagens, consulte os seus veterinários, show de bola? Então, vou mostrar aqui o Ivomec, que acabou de chegar para a gente aqui, então estou aproveitando para fazer o making of aqui do Ivomec, beleza? Está aqui a caixa, né? Vamos abrir aí, ó, como é que vem? Aqui eu tenho muitos cães, né galera? Eu tenho muitos cães, então não dá para eu ficar comprando pequenininho. Então aqui a gente compra assim, ó, de um litro, beleza? Um litro de Ivomec Gold, show de bola? Você pode comprar aquele normal mesmo também, que funciona da mesma maneira. Então está aqui a dica Ivomec, galera, show de bola? Esse aqui é injetável, show? Então, mais uma vez aí, primeiro mês, Milbemax, segundo mês, Ivomec. No terceiro mês, volta com Milbemax, quarto mês, Ivomec. E assim você vai mantendo o seu cão saudável, livre de parasitais. Show de bola? Então esse foi mais um vídeo rápido aqui, com dicas rápidas para você. E é isso aí. Uma boa parte dessa dica aqui é atribuída ao Eduardo do Canil Monster Factory Canyon. Tá? Que foi o que me deu o bisu do Milbemax. E eu já fazia o uso do Ivomec. Eu já fazia tratamento preventivo com o Ivomec. Mas como eu me mudei para cá, para a região dos lagos, eu preferi também fazer o uso de Milbemax. E quem deu o bisu aí foi o Eduardo do Monster Factory Canyon. Então, um abraço para o Eduardo. E essa dica aqui também é atribuída ao Eduardo lá. Beleza? Tamo junto aí, galera. Forte abraço. Espero que eu tenha ajudado você de alguma maneira. E tamo junto. Fui. Valeu. Gama Bull Canyon Produzindo Qualidade.